Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal no repórter NBR. O ministro do planejamento, Diogo Oliveira, disse hoje em entrevista à rádio CBN que o governo federal vai rever o reajuste do PIS e COFINS sobre os combustíveis daqui a dois meses. Bom, a nossa sistemática prevista na legislação, na verdade, prevê uma reavaliação a cada dois meses. Então, exatamente o que aconteceu agora era a conclusão do terceiro bimestre. Então, nós fizemos a avaliação e tivemos que adotar essa medida por estrita necessidade. Não havia outra alternativa que não fosse a complementação das receitas em virtude da grande rigidez orçamentária que nós vivemos no país. Bom, inclusive, parte da solução foi um corte de gastos de 5,9 bilhões de reais. E muitos outros cortes gastos já foram feitos ao longo desse ano. Nós já tínhamos um corte de quase 40 bilhões de reais e temos adotado uma série de medidas duras de restrição das despesas. Ainda durante a entrevista, o ministro reforçou a necessidade da reforma da Previdência para que as despesas do governo possam diminuir. A despesa de funcionamento, a despesa de custeio do governo, está com uma queda em termos reais, que inclusive nós vamos divulgar em breve o relatório, de aproximadamente 10%. Então, isso tem sido feito continuamente no governo, com medidas inovadoras, com medidas de transformar os processos em processos digitais. Por exemplo, hoje todos os órgãos estão proibidos de adquirir veículos, de fazer reformas, de construir novos imóveis. Há uma série de restrições duras, fizemos cortes de mais de 4.800 cargos. O governo tem atuado. Agora, nós temos um problema que é o fato de que a maior despesa do governo é a despesa previdenciária, que conta 57% da despesa. E essa é uma despesa que não tem controle administrativo. Ela vai crescendo conforme a inflação, conforme a inclusão de novas pessoas no sistema. Então, se nós não contivermos essa despesa, que é a principal de todas, é muito difícil controlar as despesas do governo. E aí, a despesa da Previdência vai consumindo todas as outras despesas, inclusive. Ela vai tomando espaço. Ela era, por exemplo, 48, 49% da despesa em 2010. Para este ano, ela vai ser mais de 57% da despesa. São mais de 730 bilhões de reais só com Previdência. O Brasil teve a projeção de crescimento revisada pelo Fundo Monetário Internacional. Em relatório divulgado hoje, o FMI elevou para este ano de 0,2% para 0,3% a estimativa de expansão para o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos. A previsão de crescimento para o Brasil está agora mais alta em vista do primeiro trimestre forte. A emissão de passaportes, suspensa desde o último dia 27, já foi retomada pela Polícia Federal. O presidente Temer sancionou o repasse de 102 milhões de reais para restabelecer o serviço. Segundo a Polícia Federal, foram arquivados cerca de 175 mil pedidos, que começam a ser processados agora na ordem cronológica das solicitações. A Casa da Moeda também confirmou que, a partir de hoje, a confecção de passaportes será retomada. E agora um recado para os trabalhadores com contas inativas do FGTS. Os saques dessas contas só podem ser feitos até a próxima segunda-feira, dia 31 de julho. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prazo não será prorrogado. O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, disse que 25 milhões de trabalhadores já sacaram o benefício. Até a última semana, 42 bilhões e 300 milhões de reais já tinham sido retirados das contas inativas. Tem direito a resgatar o dinheiro trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Para fazer o saque, é preciso ter em mãos carteira de trabalho e documento de identidade. Nós vamos falar agora da nova lei trabalhista. Uma das novidades da legislação, sancionada pelo presidente Michel Temer, é a possibilidade de fazer home office, ou seja, trabalhar em casa. Com isso, o funcionário deixa de enfrentar problemas típicos de grandes cidades, como o trânsito intenso, e pode focar na melhoria da produtividade. São duas da tarde de um dia de semana e Cristiane Lourenço não está no escritório da empresa onde é gerente de sustentabilidade e parcerias. O expediente dela hoje é no apartamento onde mora. Na empresa que eu trabalho tem uma política de home office, então tem uma flexibilidade de eu poder fazer as minhas atividades à distância, ficar em casa e poder cumprir o horário de trabalho dentro da minha própria casa. No home office, a gerente mantém a mesma rotina do escritório, participa de reuniões por telefone, conversa com a equipe. E aí, como você vai enviar para ele? Não, pode. Desenvolve os projetos em andamento. O ritmo é intenso, mas a comodidade de não ter de enfrentar, por exemplo, o trânsito de uma metrópole como São Paulo, é uma das recompensas desse modelo de trabalho, na opinião dela. Primeiro, pela eficiência que você ganha, então realmente foca no que é necessário, não tem interrupções do dia a dia do escritório. E pelo que você ganha também de qualidade de vida. Então, moro em São Paulo, no mínimo duas horas no dia eu estou ganhando quando eu fico trabalhando de casa. A Cristiane só tem essa possibilidade porque a empresa em que ela trabalha, uma multinacional alemã, adotou há seis anos esse modelo. E hoje, 1.500 funcionários da companhia fazem home office uma vez por semana. O diretor de operações de RH e relações trabalhistas da multinacional explica que para adotar esse sistema de trabalho, primeiro foi feito um piloto com os executivos da companhia. Um dos pontos analisados pela empresa sempre foi a questão legal do trabalho remoto. O propósito, a ideia que está por trás era algo que a gente já esperava e aguardava há muito tempo, né? Ter uma possibilidade maior de diretamente com os colaboradores definir as condições que são mais favoráveis, quer dizer, tendo mais flexibilidade, obviamente, com garantias fundamentais para a relação de trabalho. O home office ou teletrabalho, como é definido pela legislação, foi um dos itens legalizados pela modernização das leis trabalhistas, proposta pelo governo, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer. Este modelo tem como característica a prestação de serviço fora das dependências de uma empresa com o uso de tecnologias de informação e comunicação que não constituam trabalho externo. Além disso, para que seja realizado, é preciso seguir algumas regras, como constar expressamente no contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado, ser adotado desde que haja acordo entre a empresa e o funcionário, e ter estabelecidas também no contrato as regras relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito. A empresa também deverá instruir os empregados de maneira expressa quanto aos cuidados a tomar para evitar doenças e acidentes de trabalho. Atualmente, o home office já faz parte da cultura de muitas companhias, principalmente multinacionais como esta. Tanto para as organizações quanto para as pessoas, eu acho que é algo que permite que as partes concordem em situações que fiquem melhor para ambas, que eu acho que era um impedimento que a gente tinha, então acho que reduz o risco jurídico e amplia com certeza as possibilidades. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho